Na aula de hoje eu vou mostrar as técnicas que eu uso para pesquisar por referências para estudos no SketchUp e V-Ray. Vamos lá! Olá MasterFans, bem-vindos ao MasterTuds. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos MasterTuds. Na aula de hoje eu vou trazer para vocês técnicas que eu utilizo para a gente poder pesquisar por referências. Esse estudo que eu vou fazer vai ser para o nosso Workshop do Zero Renda de cena exterior. Então é exatamente isso que eu vou pesquisar. Mas antes de você já clicar lá no Google e sair procurando pela imagem de referência, a gente já vai começar com algumas dicas que eu considero importantes para que você possa pesquisar da maneira certa. A grande maioria das pessoas que querem colocar em prática o SketchUp ou buscar uma imagem de referência para aperfeiçoar os seus estudos na ferramenta, também vai lá no Google ou no Pinterest e já começa a procurar uma imagem qualquer para começar a fazer o projeto sem nenhum critério. É muito importante você seguir algumas dicas que eu vou dar aqui para que você consiga trabalhar melhor e saber exatamente aquilo que você precisa. É isso que a gente vai fazer para poder criar o nosso projeto do Zero Renda. A primeira coisa que a gente deve fazer é usar algumas dessas perguntas para a gente saber exatamente aquilo que a gente quer. Então antes mesmo de você começar, você precisa fazer as seguintes perguntas. Então vamos lá. Pergunta número 1. Qual o tipo de projeto que você quer fazer? A primeira coisa que a gente vai pensar é eu quero fazer um projeto de interiores ou exteriores. eu quero trabalhar em algum projeto diferenciado, um projeto de um galpão ou até mesmo um edifício. Então você tem que saber exatamente aquele tipo de projeto que você quer trabalhar. Porque dessa maneira você já vai naquele ponto que você tem maior dificuldade e já começa a trabalhar naquele tipo de projeto. Então a primeira pergunta é exatamente isso. Que tipo de projeto eu vou fazer? A segunda pergunta é uma pergunta que tem a ver com o nível de dificuldade que você quer trabalhar. O nível de modelagem que você já está. Ou o nível de renderização que você já está. Com essa segunda pergunta você já começa a pensar bom, que tipo de projeto de exterior eu quero fazer? Eu quero fazer um projeto com uma modelagem mais simples? Eu quero fazer um projeto em um terreno em desnível? Então nessa segunda etapa você vai pensar no nível de dificuldade do seu projeto que pode ser um projeto em um terreno plano, um terreno em desnível, um projeto com formas orgânicas, um projeto de forma mais geométrica. Então você vai usar essa dificuldade que você tem para poder aperfeiçoar os seus conhecimentos na ferramenta. A próxima pergunta é qual tipo de iluminação você vai usar no projeto? Você pode fazer um estudo de iluminação da sua cena. A iluminação ela vai dar o mood desse projeto. Então você vai trabalhar com iluminação diurna, uma iluminação noturna, uma iluminação de dia nublado. Então existem várias possibilidades de iluminação para o seu projeto. Eu vou dar aqui também alguns exemplos. Talvez você tenha alguma dificuldade de criar uma iluminação noturna. Então você vai trabalhar com aquela iluminação. Ou iluminação interna, onde você não tem janelas. Então você precisa trabalhar melhor na composição das luminárias. Como você vai distribuir essa luz no seu projeto para criar realmente a ideia de volume em 3D. Então essa é mais uma etapa que você pode trabalhar no seu projeto também. A quarta pergunta é a seguinte. Quais elementos construtivos eu quero trabalhar no meu projeto? Será que nesse projeto tem algum elemento mais complexo que você gostaria de entender melhor a funcionalidade para poder aplicar em outros projetos? Então você vai lá e procura aquele elemento construtivo e começa a desenvolver. E alguns exemplos desses elementos construtivos, você pode pensar em muitos outros aí, são escadas, rampas, painéis, como eu posso criar esses elementos no meu projeto, como eu posso fazer revestimentos 3D, ou outro tipo de elemento que vai compor o meu ambiente externo ou interno. Então você vai começar a procurar por esses elementos dentro daquele projeto que você tem para você trabalhar em alguma dificuldade que você tem. Outra pergunta também importante é que paleta de cores a gente vai utilizar no nosso projeto? Então se você tem alguma dificuldade em escolher bem as cores que vão compor o seu projeto, esse estudo aqui é de extrema importância. Então você vai lá, pesquisa qual é a paleta de cores, vê cenas relacionadas e começa a reproduzir isso no seu projeto. A gente vai trabalhar nesses estúdios como referência para a gente poder trabalhar, para a gente poder desenvolver melhor os nossos próprios projetos. Então você vai pensar em tons mais claros, tons mais escuros, quais são as tendências do mercado para as novas paletas de cores e que você vai desenvolver isso aí também nos seus projetos. E a última pergunta, são quais revestimentos eu quero experimentar? Se tem algum tipo de revestimento que eu não sei criar ainda no Vray, então eu vou pegar aquele material e começar a desenvolver uma técnica para poder aplicar aquele material ao meu projeto. Se é um revestimento novo também, um revestimento que chegou no mercado, um revestimento também que está em alta e eu quero utilizar, esse revestimento pode ser um revestimento rústico, um revestimento moderno, pode ser um revestimento novo. Então você vai ter várias possibilidades também de criar revestimentos e trabalhar isso dentro do seu projeto. A ideia é a gente buscar essas referências para aperfeiçoar os nossos conhecimentos na ferramenta, seja modelagem, seja criação de materiais ou até mesmo a própria renderização da cena. Bom, só utilizando esses princípios aqui, eu já acho que esse vídeo merece um like. Se você gostou dessas dicas aí, já deixa seu like aqui no vídeo. E agora a gente vai usar esses mesmos princípios para pesquisar pelo nosso projeto que eu vou usar no workshop do zero ao render, que começa agora no dia 10 de fevereiro de 2022. Então, o que a gente precisa para esse projeto? Como o workshop é uma preparação para quem está iniciando no SketchUp, na modelagem e também para quem já está em um nível intermediário, não faz sentido eu procurar um projeto extremamente complexo, um projeto que tenha, por exemplo, um terreno em desnível, ou seja, um projeto de forma mais orgânica. Então é com esse pensamento que eu vou, até o Google, pesquisar por projetos. E diferente do nosso projeto de interiores, que a gente fez no primeiro workshop do Zero ao Render em janeiro, nesse projeto eu vou precisar de um pouco mais de detalhes. É por isso que eu não vou simplesmente pegar uma imagem única de referência. No projeto de interiores, é bem comum a gente pegar só uma imagem e ali desenvolver toda a ideia do projeto, utilizando as técnicas que eu ensinei. Porém, para uma cena externa, eu preciso de um pouco mais de detalhes. Eu preciso da planta do projeto, eu preciso ter mais imagens para poder visualizar melhor o entorno. Então o que eu preciso agora é um projeto um pouco mais completo. Para isso, a gente vai utilizar um site de referência, que é o Arc Daily. Geralmente eu entro no site na versão em inglês, eu vou simplesmente tirar aqui o BR, porque assim a gente tem mais imagens de referência. A gente vai selecionar exatamente aquilo que a gente quer. Então eu não vou ficar horas e horas pesquisando por projetos. Eu vou diretamente naqueles princípios que eu imaginei. Então eu preciso de uma cena de exterior, de média a baixa complexibilidade. Também preciso ter as plantas do meu projeto, mesmo que não tenha medida, mas eu consigo transformar isso em proporção lá dentro do SketchUp. Também não precisa ser o arquivo em CAD, pode ser simplesmente uma imagem, e a gente vai usar exatamente isso. Eu vou selecionar projetos, em seguida escolher o tipo de projeto. Vou escolher um projeto residencial de arquitetura, selecionar aqui, e aí ele vai me mostrar várias imagens aqui de projetos, e é exatamente isso que a gente precisa. Então vamos dar uma olhada geral aqui, nos tipos de projetos, e pela referência que a gente usou, a gente já vai entender o que a gente quer. Então, por exemplo, eu não poderia utilizar um projeto como esse aqui para a minha referência, já que é um projeto que tem um terreno em desnível, tem uma estrutura, que é bastante simples, mas a gente teria uma complexibilidade para poder criar esse terreno. Também não é um terreno tão complexo, mas se for parte do seu estudo, esse aqui é ótimo para você poder começar a projetar. Então vamos lá procurar um projeto aqui legal para a gente poder usar como referência. Tem um projeto aqui bastante simples também. Tem um projeto com um ambiente de inverno, então você já tem aquela ideia de que tipo de iluminação eu quero trabalhar. Um ambiente também muito importante para a gente desenvolver o nosso projeto. Aqui tem um projeto bem legal também. Vou clicar em abrir em uma nova página. Olha só, um projeto de linhas bastante limpas também. Tem alguns elementos simples para a gente poder desenvolver, porém a gente não consegue ver a fachada. A fachada não está livre, a gente tem esse muro aqui na frente. Então vamos voltar lá no arco dele e procurar uma outra cena. Olha só, eu gostaria de uma cena como essa aqui. Um projeto onde a gente tem uma fachada visível. Esse aqui parece ser um projeto bem bacana. É um projeto que tem linhas bastante limpas também. Exatamente aquilo que a gente precisa para poder criar o nosso projeto. Tem um elemento arquitetônico aqui também bem legal, esse muxarabi. A fachada está livre, então a gente não tem muros. E o nosso objetivo com esse projeto é fazer uma cena externa. Então a gente vai visualizar aqui. Tem algumas imagens também da parte posterior. Tem aqui a fachada também iluminada à noite. Um efeito bem legal. Tem uma iluminação muito boa também no projeto. Mais algumas imagens externas. A imagem também da área de lazer. Projeto bastante limpo. Um projeto bem legal para a gente construir. É um projeto da Crisfulan Arquitetura. De Muxarabi House. Muito legal. A gente pode usar esse projeto como referência para a gente trabalhar no nosso workshop do Zero Renda. Com elementos do paisagismo que a gente também pode usar para poder criar a nossa cena. Lembrando que quando a gente faz uma imagem de referência não necessariamente a gente precisa utilizar todos os elementos que estão aqui. A gente pode acrescentar novos elementos. A gente pode utilizar alguns recursos diferentes para a gente poder criar a nossa cena. Talvez trabalhar em cores diferentes também. Se você tiver interesse em testar as cores. Eu vou seguir exatamente a ideia do projeto. O que a gente precisa ver é se o projeto está disponibilizado aqui pelo menos algumas plantas para a gente poder trabalhar. Tem muitas imagens. Olha só que legal. Ele tem aqui sim a planta baixa do térreo para a gente trabalhar. Também tem a planta baixa do primeiro pavimento. Muito bom. Vamos ver se tem algum corte ou fachada. Olha só. Tem um corte aqui. Vamos ver se tem alguma fachada. Não. Aqui termina. Não tem fachada do projeto. Mas a gente tem um corte. O corte lateral. Mas que dá para a gente trabalhar sim. Muito legal. Vou separar essas imagens de referência. Já preparar um arquivo para enviar para todos os participantes do nosso workshop do zero ao render. Junto também com o material em PDF que a gente vai utilizar. Que é esse material que eu preparei aqui junto com a aula. Então já vai estar disponível também para os participantes. Então vai ser bem legal. A gente vai construir esse projeto aqui. The Musharabi House. Muito legal aí. Da arquiteta Cris Furlan. A gente vai usar esse projeto aqui como referência. Então é isso aí pessoal. Esse aqui vai ser o nosso exercício. Muito obrigado pela participação aqui no canal. Deixa aí um comentário. Deixa aí também uma sugestão para as próximas aulas. Inscreva-se no canal. E a gente se vê na próxima aula. Forte abraço e valeu!